Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tem um vídeo cheio de coisas lindas, cheio de amor, cheio de coisas boas e eu vou falar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2016. Teve muita leitura maravilhosa, gente, então eu tive que me segurar pra controlar aqui pra esse vídeo também não ficar gigantesco. Então, com muita dor no coração, eu separei só 13 livros, mas eu espero que seja suficiente pra vocês, não é mesmo? Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar vocês que os livros não estão em nenhum tipo de ordem porque eu sou péssima pra colocar as coisas em ordem. Colocar assim, dizer qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o melhor, qual é o pior. Então, todos eles estão jogados aleatoriamente dentro dessa lista e aí vocês se entendem como vocês quiserem, beleza? Então, vamos começar. Cara, eu não imaginei que isso ia acontecer, mas na hora de preparar essa lista não teve outro jeito e eu tive que fazer um trio maravilhoso aqui pra vocês, ó. Três vezes Colin Hoover. Essa foi uma autora que eu comecei a ler esse ano, eu li o primeiro livro dela esse ano, que foi o Nunca Jamais e foi um livro assim que eu já fiquei meu Deus, preciso do próximo, quero, adorei, amei, é nóis, vamos lá. Segundo livro que eu li dela foi talvez um dia, que foi outro livro que até agora, assim, eu não entendo o que aconteceu porque esse livro é maravilhoso demais, é um dos meus favoritos do ano. Se não for o melhor, se não for o favoritaço mesmo, top da lista. O último livro dela que eu li foi Novembro 9, que também é espetacular. Então, todos esses três, meus amiguinhos do YouTube, eu falo pra vocês lerem porque são muito bons. Eu não vou nem entrar em detalhes, não vou falar sobre as histórias, não vou falar nada porque são três livros, né, e aí vai ficar muito grande, mas eu só digo pra vocês pra lerem, por favor. Eu já falei sobre os três em vídeos de leituras do mês aqui no canal, então se vocês quiserem mais informações, vocês podem assistir esses vídeos também. E eles são muito maravilhosos, eu não vou falar mais nada não, já deu pra entender, né? Outro livro que entrou pra minha lista dos favoritos, não só do ano, mas da vida, foi Mentirosos. Gente, esse livro aqui é sensacional, ele mexe com você de uma forma, assim, que você não espera. Quando você vê alguém falando que ele é bom, você pode imaginar que ele é bom, mas você só vai entender do que as pessoas estão falando quando você realmente pegar pra ler. Ele tem um começo, assim, um pouco devagar, um pouco complicado, um pouco difícil de entender, bem bagunçado, mas conforme as coisas vão acontecendo de verdade, você não consegue largar o livro. E ele é pequenininho, mas é um livro, assim, com uma densidade incrível. Então você realmente se envolve de corpo e alma nesse livro. Outro livro maravilhoso é A Sereia, da Queira Casa. Eu terminei esse livro, assim, tipo, despedaçada, meu coração apertado. Não porque tenha sido um final ruim ou alguma coisa assim, mas é porque eu me envolvi tanto com os personagens que eu fiquei triste, realmente, quando acabou. Eu não queria que aquilo fosse... Só isso, sabe? Eu queria mais uma continuação. Mas é uma história que te prende muito justamente por ter essas coisas diferentes e por ter personagens tão incríveis e histórias tão incríveis e uma carga emocional tão grande também. A Rainha Vermelha foi um livro que eu fiquei bem contente de conhecer esse ano. Ele tem essa capa maravilhosa. Essas capas douradas são lindas. Dourada, a louca, né? Essas capas prateadas são lindas. Então já me ganhou pela capa porque brilha e eu gosto de coisas que brilham. E também porque a história é sensacional. Pra resumir bem resumidamente, bem rapidamente, é uma história muito louca onde o povo é dividido entre os sangues vermelhos e os sangues prateados. Aqueles que têm o sangue vermelho são os mais pobres, os plebeus, aqueles que estão destinados a passar a sua vida servindo aos prateados, né? As pessoas com sangue prateado. Então é mais um livro, mais uma história que segue aquela coisa de injustiça, de diferenças sociais, que a gente vê bastante esses contrastes que a gente já encontra na nossa sociedade, só que aqui de uma outra forma. Então é um livro pra pensar bastante. E é um livro muito cheio de agito, muito cheio de emoção. E você quer descobrir mais sobre aquela história tão diferente, tão nova. Então é muito interessante também. Eu amei esse livro. E eu gostei também dos outros que vieram depois. Um livro bem polêmico em 2016 foi Quarto. E ele é polêmico principalmente pelo assunto que ele trata. É um assunto, um tema bem pesado. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado pra falar sobre ele, pra discutir sobre ele e etc. Mas foi um livro, assim, muito importante pra mim, que eu gostei muito em 2016. Se você ainda não leu o livro, você já deve ter ouvido falar um pouco também da história, porque a gente teve o filme no cinema. E a gente vê a história do Jack, que vive num quarto junto com a mãe dele. E ele está preso nesse quarto, ele tem só 5 anos. Muita gente criticou a história por achar o Jack maduro demais, mas a personalidade do Jack foi uma das coisas que mais me encantou no livro, porque eu vejo essa personalidade madura dele como alguma coisa que foi obrigado a ele. Porque ele nasceu numa realidade diferente, ele vive numa realidade diferente, ele vive com uma adulta só. Ele não tem uma referência do que é ser criança, do que é ser adulto. Então aquilo ali é uma coisa dele, que ele é assim... Esse é um livro bem profundo, ele tem muitas coisas pesadas, né? Mas é um livro, assim, maravilhoso, porque a gente também pode tirar muitas lições dele. Feios também foi uma leitura muito agradável. Ele é o primeiro livro de uma série, então eu só li esse ainda, mas eu quero ler os próximos também, porque ele já me despertou bastante atenção. E ele tem uma história também diferente, que conta sobre uma situação onde as pessoas nascem feias, e aos 16 anos elas passam por uma cirurgia, onde elas vão ficar bonitas. Então tudo nelas vai ser modificado, a pele é diferente, o cabelo é diferente, o olho, os ossos, a estrutura corporal, tudo vai ser modificado para elas ficarem bonitas, e aí elas passam a viver em um outro lugar chamado Nova Perfeição, onde todo mundo é perfeito, onde todas as coisas são maravilhosas, e elas não precisam mais ser feias. Mais uma daquelas histórias, então, para a gente pensar, porque mesmo sendo essas histórias surreais, essas histórias, tipo, uma fantasia muito louca, a gente encontra muitos traços de verdade, muitos traços da atualidade nele. Então é um livro, assim, que você consegue pensar muito, e consegue se envolver também bastante na história. Eu achei que as páginas são devagar, no final começa a ficar corrido, e isso me incomodou um pouco, mas quando eu paro para pensar melhor na história, tem muitos pontos positivos, e é uma série que, com certeza, eu quero continuar. Depois de Você é a continuação do nosso amado Como Eu Era Antes de Você, que é um livro que eu amo, assim, de paixão, é um dos meus favoritos da vida também, e eu fiquei muito feliz de perceber que, Depois de Você também ficou muito legal. Minha maior preocupação com esse livro era que a autora conseguisse cagar a história que ela fez tão bem naquele primeiro livro, mas eu fiquei satisfeita ao ver que ela conseguiu levar a história para um rumo inesperado, porque não era nada que eu estivesse esperando, foi realmente uma coisa, assim, diferente, e é uma forma de dar continuidade para aquela história que a gente viu lá atrás, e que partiu nos nossos corações, e que roubou um pedaço da minha alma, né? Essas coisas, assim, bem dramáticas, a gente tem que falar assim para dar mais visualização, né? Assim que falaram, né, que eu tenho que fazer. Outra leitura ótima em 2016 foi Todo Dia, do David Levitin. Esse aqui era outro livro que eu tinha muita expectativa por ser do David Levitin, e também porque muita gente diz que esse é o melhor livro dele. Na minha opinião, esse não é o melhor livro dele, mas ele também é um livro muito bom. O meu favorito desse autor continua sendo Dois Garotos Se Beijando, que é um livro, assim, que eu sou extremamente apaixonada, mas Todo Dia também é um livro super legal, que eu recomendo para vocês. Agora a gente tem mais um triozinho. Dessa vez não é do mesmo autor, mas eu separei na mesma categoria, porque são livros de youtubers. Então a gente tem aqui o Traço, de Eduardo Silto, tem o Boa Noite, da Pan Gonçalves, e tem o Azeitona, do Bruno Miranda. Os três livros não têm nada em comum, a não ser que foram escritos por youtubers, mas as histórias são totalmente diferentes, cada um leva para um lado, que não tem nada a ver com o outro. Mas eu gostei muito das três histórias, todas elas me surpreenderam muito positivamente. Já falei sobre os três aqui no canal, então é só procurar aqui que vocês encontram um vídeo sobre eles. Então, povo, essas foram as minhas leituras favoritas de 2016, mas eu também quero saber o que foi que você leu em 2016 que mais te chamou a atenção, que mais ganhou um espacinho lá no seu coração. Então me conta aqui nos comentários quais foram os seus livros favoritos desse ano. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal. E por hoje é só isso tudo. Um beijo, vem, mandão, e tchau!